Existem algumas abordagens. Uma em que se precipita usando sulfato de amônia para fazer um salto em alta da proteína. Você pode usar um reagente anti-imunoglobulina para tentar retirar isso. Mas, provavelmente, o mais comum é imobilizar o anticorpo. Ou seja, se você tem um anticorpo ligado a um tipo de fase sólida, vai ser simples você lavar se essa fase for uma pérola. Você lava a pérola. Muitas vezes, isso é feito cobrindo a superfície de um tubo de plástico com um anticorpo. E é só derramar o tubo e recuperar o anticorpo e o que quer que esteja associado a ele. E você pode medir o quanto de radioatividade está associado com isso. E, é claro, você faz uma curva padrão, onde coloca uma quantidade conhecida de antígeno marcado. E você sabe o quanto de radioatividade está associado com uma certa quantidade de antígeno marcado. E você pode calcular, a partir daí, a quantidade de antígeno no soro do paciente. Esses testes são muito, muito sensíveis. E, obviamente, na maioria dos casos, o RIA e ELISA, e principalmente o ELISA, substituiu muitos testes em laboratórios clínicos devido à sua sensibilidade e precisão. Ele é o teste mais sensível porque não requer formação do látex. Esses detectam complexos imunes pequenos, não importando quão pequenos eles são. E você detecta tudo nesses tipos de ensaios.